E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Cagista, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho com mais um tutorial aqui pra vocês e hoje eu vou ensinar vocês a traduzirem o jogo Youtubers Life. Vocês viram que eu estou jogando Youtubers Life aqui no canal e o meu jogo está em português, porém o jogo não tem tradução padrão pra português, ele só tem inglês, espanhol e tal. Então eu vou ensinar vocês a deixar o jogo em português. Primeira coisa, vocês vão entrar nesse link que vai ser o primeiro link aqui da descrição. Vão entrar nesse link, nós vamos esperar aqui 5 segundinhos e aí nós vamos baixar o arquivo de tradução do jogo. Então vamos aqui em fechar propaganda e aqui ele vai abrir o site do Mediafire. O arquivo é bem pequenininho, só 54kb, então a gente clica aqui em download e ele vai baixar bem rapidinho. Onde vai estar este download? Olha, se você usa o Chrome é só vir aqui nessa setinha e vir aqui em mostrar na pasta e ele vai abrir o diretório bem rapidinho pra gente. Então está aqui na pasta downloads. É importante que você tenha o Winrar pra descompactar o arquivo, que nós vamos clicar com o botão direito e vir aqui em extrair para tradução youtubers life e ele vai traduzir para uma nova pasta, ok? Então nós vamos abrir e aqui nós temos o nosso arquivo PT. Vamos recortar esse arquivo e vamos colocar na pasta do jogo, que vai estar em documentos e o play online. Aqui no play nós vamos entrar na pasta youtubers life, depois em mods e aqui em locales. E a gente vai colar aquele arquivinho que a gente extraiu aqui. Ah, uma coisa muito importante também é que você já tenha instalado o seu jogo e já tenha aberto ele uma vez. Simplesmente abre o jogo e fecha e aí você pode fazer esse processo, ok? Pra ele funcionar direitinho. Então feito isso nós vamos abrir o nosso jogo. Bom, abriu o jogo aqui. Vocês vão ver que o jogo ainda está em inglês. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir em options, game e aqui em language a gente vai escolher português. Se não tivéssemos feito aquele processinho antes, essa opção não estaria disponível, estaria só até o catalá. Então aqui temos português e aí ele vai carregar novamente e vai ficar todo traduzidinho ali, ó. Todo lindo e maravilhoso. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Carregando e tal. Então ele vai ficar em português. É importante vocês saberem que o jogo ele foi traduzido pela Tribo Gamer e ainda é uma versão beta de tradução, certo? Então vocês vão saber, aqui deixa eu pausar aqui o jogo pra falar com vocês, vocês vão ver que algumas traduções vão estar erradas. Algumas palavras podem estar com acentos errados ou então com alguma vírgula ou espaço errado e tudo mais. Então é uma versão beta, eles estão aprimorando essa tradução. Mas o que interessa aqui pra gente é que vai funcionar perfeito e a gente vai poder entender tudo que o jogo tá pedindo pra gente fazer. Então esse foi mais um vídeo aqui, tutorial pra vocês, um tutorial aqui bem rapidinho. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha sido útil pra vocês. Lembrando que o primeiro link da descrição é o link que você vai fazer o download da tradução. Não se esqueça de avaliar o vídeo clicando em gostei, se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrita ou inscrito. E te comentar aqui abaixo se você gostou ou não desse vídeo. Tá bom, beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!